E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Vocês sabem por quê? Eu tô aqui nos Estados Unidos, na mansão Brackman. Tô passando um tempinho por aqui. E hoje é dia de sair pra comer, pra depois fazer uma coisa. O que eu vou fazer hoje, eu vou falar pra vocês só daqui a pouco. E aí, Rabicó? A gente vai nessa Maserati ali? Vamos de Maserati? É bom ter espaço, porque eu puxei o bom de tudo. Vai eu, vai o Gaba, vai o Six, parece que o Afrin vai também. Sério? Vão todo mundo comer. Então fechou, filho. Mas vai caber todo mundo ali? Se não der, a gente vai de tanque. Mano, não vai caber todo mundo ali. Quantos nomes você falou? Ó, eu, você, são dois. Três é o Six, quatro Gaba, cinco Afrin. Ah, acho que cabe. É, se for só cinco, cabe. Cabe, cabe sim. Mas se for vir mais algum, tem que ir de tanque. Bom, a gente tá saindo aqui pra comer e depois eu quero fazer algumas compras. E eu vou pedir pro Rabicó ir junto comigo. O Rabicó tá lá. Só que na verdade, eu não falei porque o Rabicó tava aqui perto. Mas hoje eu quero trollar ele. O que que eu vou fazer? Aqui em Orlando, galera, parece que andou aparecendo uns ladrões de moto. Isso, parece que andaram roubando moto aqui nos Estados Unidos. Por mais que aqui não roube, tá tendo roubo de moto. E o que que eu quero fazer? Eu vou esconder a moto do Rabicó e a gente vai falar que roubaram a moto dele. Ele tá ali na caminhonete, ele não tá me ouvindo. Eu vou ter que tramar isso junto com os moleques, senão não vai dar certo essa trollagem. Então, meu amigo, já vamos carimbar o dedo no like, porque sério, ele vai ficar desesperado. O Rabicó tá muito apegado com a moto dele e eu tenho certeza que ele vai entrar em choque. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá comer, vamos trocar uma ideia com a rapaziada ali. E já já a gente começa a fazer essa trollagem. E aí, tu gostou do trator, mano? Temos um cara novo aqui pra fazer companhia pra gente. É, novo é o Six, que tem 18 anos. Nosso amigo Gaba. Não, eu sei que você tá velhinho, mas se eu digo novo, tipo assim, pessoas novas. Porque o Edu estuda, portuga estuda. Então, mano, eu e o Rabicó também sozinho aqui, sabia? Ah, assisti sábado rave, né, cara, enquanto eles estão estudando. Deixa o ar gelando aí um pouco. Gaba, vem aqui que eu quero conversar um negócio com você rapidinho. É sério, pô, eu ia dar uma rolê. Sério, o Rabicó, pera aí, rapidão, o Rabicó. Pera aí, rapidão, tá? Tá. Cheguei, Gaba. Ô, Gaba, esse negócio de xingaba, você leva a sério mesmo, né? Tô. Olha aqui, galera, o Gaba, ele fica andando descalço. O que aconteceu com o dedinho? Quebrei jogando bola, mano. Mano, você é maluco. Ô, vem aqui, vem aqui, cheguei, cheguei. Vou mostrar um bagulho pra você no carro do Afri. Fiz nada no carro do Afri. Eu quero fazer com o Rabicó, tá ligado? O Rabicó, você viu que agora ele é motoqueiro, né? Agora ele tá cheio dos rolês de moto. E ele tá com a motinha dele ali. Lá no canto a moto dele tá. Ele sabe da moto, cara? Ele sabe. Ele comprou essa moto porque ele caiu com a moto do cara e teve que comprar, tá ligado? Mas ele aprendeu depois disso. E o que eu quero fazer aqui, Gaba, é o seguinte. A gente vai sair pra comer e vamos esconder a moto do Rabicó e falar que roubou. Na volta, a moto não vai tá aqui. O que você acha? Genial. Mano, ele vai ficar desesperado, velho. Caraca, mas tu quer colocar um de medo que se mata aí? Então, agora eu só não sei um jeito pra gente pegar e conseguir enganar o Rabicó. Não, é fácil, pô. Fala que vamos em dois carros, aí eu vou com outro carro e você volta antes. Pode ser, então. Que tal? Fechou? Tá. Mas daí você vai na frente com o Rabicó? Vou na frente com o Rabicó. Vai na frente com o Rabicó, o Gaba vai com ele na frente e eu volto falando que esqueci alguma coisa e nessa, mano, a moto do Rabicó tá ali e eu vou ter que colocar a moto dele em algum lugar. Eu não faço ideia aonde, mas eu acho que vai dar certo. Eu não te falei, tá ligado? Mas não vai trollar o Rabicó. Ah, o que eu quero fazer? Não vai trollar o Rabicó. O que tu vai fazer? Não vai sair. Nós estamos indo comer, vai lá comendo Camilas. Só que antes da gente pegar e chegar lá, nós vai dar uma desculpa pra voltar aqui e aí nós vai esconder a moto do Rabicó. Ele vai achar que roubaram a moto dele, porque agora ele tá todo motoqueiro, né? Então, nós vai pegar a moto dele, nós vai esconder, mano. Ele vai ficar desesperado. O que você acha? Nossa, maldade, cara. É maldade, Rabicó. Nós vai devolver, pô. Não é maldade? Nossa, ele é mais apegado com ela do que com as cuecas dele, mano. Será que ele vai ficar com medo? Ah, eu acho que vai, mano. Porque já entraram aqui, bicharam o carro dele, pegaram a moto e pintaram. Ele vai ficar maluco, velho, porque ele não vai aguentar mais essa moto, mano. Ele vai vender ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos indo, porque eles já saíram com o caminhonete ali e a gente tem que dar a desculpa que a gente vai voltar pra trás. Vamos lá. Você tá lá no portão já. Fala que tu esqueceu o celular. Se ele sai pelo portão, eu nem vou lá dar desculpa. Eu já pego e volto. Fechou. Tá vendo? Acho que eu vou esperar mais. Parou ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali na porta. Vamos falar que eu esqueci meu celular. Que eu tenho que voltar. que eu alcanço ele no caminho. Esqueci o celular ali. Eu encontro vocês no Camilas lá, pode ser? Vou voltar ali na casa. Tá bom. Beleza? Pode ir, pode ir. O Cixx vai com nós? Não, o Cixx vai comigo. É? Deu certo? Caraca, ele caiu, velho. Ele ficou um pato. Mano, parece que colou. Ele ainda não caiu. Ainda não foi feito a trolagem. Não tem o que ele desconfiar, tá ligado? Não tem o que ele desconfiar. Deu ser vazado já. Falei que esqueci o celular e que eu ia voltar que ele podia encontrar com nós lá no Camilas. Então, o que que a gente vai fazer, Cixx? A gente vai voltar ali. A gente vai pegar a moto dele e vai esconder lá pra baixo. E depois a gente vai lá pro Camilas. A gente come normal, tá ligado? E na volta, a moto dele não vai estar no lugar. Aí você vai chegar e falar pra ele, Rabicó, sua moto não vai estar lá. Ele vai sentir falta da moto. Ele vai chegar na mansão, a moto dele não vai estar no lugar. Entendeu? Não vai precisar nem de avisar, nem de falar nada. Boa, Boa, ele vai ficar doido, velho. Vamos fazer isso. Vamos voltar ali e vamos esconder a moto do Rabicó, galera. Access granted. Please enter. O Camilas 6 tem que ser bem rápido agora. Já for, posso falar até alto. Se for, estou falando baixo. Ih, isso. Tá destravado. Tá dando jeito. Vou levar ela lá pra baixo. Quem fez essa trollagem comigo uma vez foi o Afrin. Ele escondeu a Mercedes que eu aluguei. Então, Afrin, toma cuidado, tá bem, tá? Mano, vamos pegar e vamos descer. Cuidado com a maceraca do Edu. Mano, eu quero chegar lá embaixo. Esse negócio empurrando. Quer uma carona, Six? Eu não, eu vou segurar a câmera mesmo. Então vamos. Vou deixar a moto dele aqui. E aqui, essa caminhonete, aquele caminhãozinho, ele já tá tampando, não vai aparecer. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu e Six agora vai ir lá pro Camilas. Lá no Camilas, a gente come com ele normal. E eu quero ver a reação dele na volta. É sério, mano, esse vídeo merece muito like. Vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. Beleza? Bom, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pro Camilas e vamos começar essa trollagem épica com o Rabicó. Ela já mal deixou a moto ali, ela já tomou uma fumada. Porque a vizinha quer estacionar o trailer dela bem aqui. Vamos ver se eu posso deixar aqui. aqui. Nosso amigo Rabicó vai ficar em shopping. Ele vai ficar em shopping. Melhor ainda, que ficou mais escondido ainda. Agora, vamos fazer o que eu falei. Vamos lá pro Camilas. Corre! Só nos contatinhos? Desolvendo coisas de casa. E esse jangão aí? Gostou? Aí sim. Cadê o Gaba? Acho que ele foi no banheiro. Né? Vou comer aqui, galera. Vou dar um pratinho aqui. Vamos que vamos. Bom, galera, acabei de chegar aqui e eu vim na frente. Eu e o Cic. Cic já foi lá pra dentro porque ele foi fazer os gameplays dele. E o Rabicó e o Gaba tá chegando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos colocar a câmera aqui escondidinha pra na hora que o Rabicó chegar, a gente filmar a reação dele vendo que a moto dele não tá no lugar. Podem ver que só tá meu carro aqui agora, ó. E aqui, ó. Não tem nenhuma moto. Tá o carro do Edu. Tá o carro do Afren. E a moto do Rabicó não tá aqui. Mano, ele vai ficar muito apavorado. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e colocar a câmera aqui no cantinho. e eu também vou pegar outra câmera lá dentro pra caso ele entrar lá pra dentro desesperado a gente filmar. Ele tá chegando. e aí e aí Ele ainda não se ligou que a moto dele não tá ali, já já com certeza ele vai sentir falta. Vamos esperar um pouquinho. Ô Gava, você consegue andar no bug do Afro? Já viu que o Six caiu? Não, não, não vai andar agora não, você vai andar no vídeo depois. Aquele bug é teu? Tá funcionando? Tá. Não, manda agora não, pô, eu vou gravar. Dá uma segurada aí, pô. Olha o braço dele. Caraca, tem isso aí? Não sei, só vai lá com nós, hein? Caraca, a boca. Ô, o HG aqui. Vai dar pra ligar esse bug aí? Claro, dá. Dá pra ligar, dá pra capotar. Não, cadê a minha mãe aqui, rapaz? Essa aqui que é a bruta. Ah, a minha mãe. Você tá com o teu arrompado. Cadê a minha mãe? A sua moto? A sua moto? Eu lá? Porque a minha moto estoura. Hã? Marmita? Ó. Tá vindo uma armita, você não falou que ia vindo uma armita. Eu falei que ia vindo uma armita segundo o barrompado. Vamos lá, pega a sangue. Vem aqui agora também, você veio aqui? Vem, vem. Não, mas agora fomos sério, cadê minha moto? Ué, se eu queria pegar agora... Não, 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 fomos sério, cadê minha moto? Eu não sei, não peguei sua moto não. Você não foi com o Six Flot no Sport? Ontem, mas deixei ela aqui. A moto já tá vendida, pô. Eu não sei. Eu não sei de nada, eu só vou andar para dormir, amigo. E agora? Fui eu, mano. Fui o tuteiro, hein, rapidão. Mano, é sério, você não foi no Chipote em Portuga? Você pegou minha moto? Você saiu junto comigo? Não, ontem de noite, depois que eles foram no Chipote. Não. Sim, você pegou, né? A gente saiu com a sabonete. É, e depois? Vou guardar ela aqui, a chave vai ser. Olha, eu sei quem pegou. Quem? E eu? Eu tô falando sério, mano. Para de brincar, eu anunciei a moto já. Não é moto não, amigo. Quem quer pegar alguma coisa lá? Pegou e pegou a baladinha. Você entra na baladinha? Eu? Não tem jeito. Vem. Como que liga essa daqui? Essa não tá funcionando, não. Não tá funcionando. Que merda, hein. Deixa eu ligar o cartelinho, como que liga? Ô, Marcos, eu tô falando sério, mano. Você só não deixa eu andar com ela, cara. Você tá junto comigo, né? Não tem jeito de caminhonete. Não tem jeito de caminhonete. Eu vou comprar aquele peito de silicone. Você me devolveu a chave, mas cadê a moto? Aquela bunda ainda tá lá, Gabo. Hã? Pô, você tá bom. Eu tava com você. Não, ontem de noite eu saí e fui na farmácia. Porto, você tá ligando aqui, não? Porque já tá vendida. Ué, deixa a moto aí. O cara não buscou, então? Já tá vendida. Ué, se ela tá vendida, o cara não veio buscar. Agora a moto vai buscar. O cara não veio buscar? Não, ainda não. Ele ficou de vir olhar a moto. Eu acho que ele já levou embora, hein? Eu vou embora o quê, mano? Eu achei que você ficou sem moto, hein? Sumiu, sumiu. Como assim? A moto tá vendo? A minha moto não tá aqui. Ah, calma. Por que você tá ali? Você tá morta? Você tem idade de bicicleta, cara. Tá morta? Eu tô falando sério, mano. Eu tô falando sério, mano. Você foi. Eu vou te mandar com quem conseguiu. Você falou eu vou te mandar com a moto. Eu vou te mandar. Deixa eu te derrubir a chave. Você taca a chave com a sua mão. Caraca, o cara tá ligando. O cara ligou a moto. Ah, eu vou falar um pouco. Que cara, mano. Eu vou te levar a sua moto. Ele tá trolando. Ele falou cara. Que cara. Você quer que eu fale? Eu não sei. Ah, eu falei que você tá com a chave. Eu tô com a chave. Então, eu falei que o cara ligou a moto. Você tirou a moto pra sair com a moto. Você acha que eu ganhei a minha moto? Ah, eu. Mano, eu não sei dessa moto. Olha o meu tamanho aqui, mano. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pera aí, pera aí, pera aí. Rapicó, só Deus sabe. Reza aí. Reza aí o quê, mano? Pô, vocês tão de sacanagem. Vocês que eu falei essas brincadeiras de ficar escolhendo as coisas dos outros, a moto já tá vendida, mano. Cadê a moto? Não, é. Aqui, ó, no meu bolso. Ó, tem mini moto aqui, ó. Aqui, ó. Mini moto honrada. Mini moto preta. Aqui, ó. Onde você botou ela, mãe? Você foi o último a andar com ela, mano. Eu deixei ela aqui na sua frente. Não, mano. A chave tá com você. Eu sei que a chave tá comigo. Mas a moto não tá aí. O que adianta a chave tá? Ah, mano. Liga pra polícia. E ligar pra polícia o quê, mano? Então deixa sumir. Tem uma moto, já que... As câmeras tão ligadas? Não sei. Tem câmera aqui? Tem. Tem na frente. Deve dar, né? Deve dar, né, do banco de pichada com a meu net? Se ele deixou ligar. Ah, não. Meu neto chegou, mano. Não tá em câmera. Tem duas câmeras aqui, né. Tá desligada? Tá. É. Eu tô falando sério, você não tá me zoando A moto tá vendida, você não escondeu a minha moto Você tá entendendo porquê, amigo, ó Você tá com a chave do bagulho, mano Por quê? Porque você é o Mike Você tá falando sério Vem, para de correr, vem aqui Eu tô falando sério Vou ter que ligar pro polícia A minha moto sumiu Eu vou lá saber, sua moto, você tá com a chave Você não tá zoando Não tô zoando Ah, mano, aí você tá de sacanagem, velho A moto já tá vendida, Mike Cadê, amigo? Eu vou Não é possível Você não faz ideia onde que tá? Não, mano Você foi um último andar com ela Mano, ela tava aqui Eu lembro dessa moto aqui ontem à noite, pô Na hora que a gente terminou de gravar o vídeo Você lembra, né? Vem pra cá, deixei a moto aqui Deixar a chave, a chave tá aí É, achava que tá, mas a moto não tá Roubaram, mano Certeza que roubaram, amigo Você não lembra quando o Bu falou que estão roubando moto aqui em Orlando? Mas no condomínio dele Mas pros outros virem aqui roubar aqui é doipalito, mano Ah, nada a ver, aqui é fechado Ah, não Fechado, os inscritos pulam aqui e falam o que quer aqui dentro Calma aí, Júlio Não, nada a ver, mano Ô, Júlio, você viu minha moto, mano? Júlio Júlio Alô Júlio Alô Você viu minha moto? Júlio Você viu minha moto? Júlio Pessoal, tá tão travado, velho Por que que você tá Só de ver que você escondida minha moto, mano Nada não, Júlio Tchau Quem disse que eu escondi sua moto? Você tá com a câmera na mão? Quem disse que eu escondi sua moto? Então por que que você tá rindo aí? Porque eu só tô te filmando aqui Por que eu só quero Vem aqui Vem aqui, ó Vou te ajudar a achar sua moto, hein Ah, foi você que pegou Eu vou te ajudar a achar sua moto Eu sabia que tinha sido você, mano Não tem como Vem aqui Eu tinha deixado Se eu pegou a chave no meu quarto Eu tinha deixado ela travada Que a última vez que essa moto foi vista Ela tava lá pra baixo Eu vejo um vulto laranja Lá embaixo, Rabicó Lá pra baixo, ó Olha lá Isso que dá Não cuida direito da moto Deixa a moto destravada Vocês lembram Que na hora que eu fui lá mexer na moto Não tava nem travada a moto Nem pra travar a moto O Rabicó fez isso direito Você que andou por último Ah, espertinho Então, mas você tinha que dar uma conferida, mano Eu confiei em você Você é o Mike 021 O rei das motos Aí tá de sacanagem Agora tu vai me fazer andar Até aqui embaixo Pra ir buscar essa moto Vai lá você Toma aqui, vai lá Eu vou esperar aqui Tá de sacanagem Tá bem, ele? Mano, ele chamou de lá embaixo, velho Deve ter pistola comigo, mano Só por ter mudado Você sabe de que é gordo Eu não consegui andar, né, mano? Então É, a trollagem foi feita com sucesso Deu pra esconder a moto dele E ele nem desconfiou Que a gente tinha escondido Vou botar ela lá no meu quarto Vou esconder essa moto agora Guarda dentro do quarto a moto? Mano, eu sabia que era trollagem Só que no fundo, no fundo Eu tava nervoso Porque eu já vendia a moto Vendia entre aspas O cara ia vir aqui pra olhar a moto E tipo, alguns dias atrás O Bull, quando ele veio me entregar a moto Ele falou que roubaram uma moto Na casa do lado dele Aí ele tava começando a esconder as motos dele O Gabriel também O Gabriel também O Gabriel não tá deixando mais a moto na casa dele Tá deixando a moto na casa do tio dele Achou que tinham levado a sua E bom, vou fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, já sabe Carimbo o dedo no like Que é muito importante Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Beleza? E também pra você Que não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal No meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui